E aí pessoal, hoje nesse vídeo né, vou tá aqui colocando vermífago né, pras aves e vou tá mostrando aqui como é que eu faço aqui né É, o vermífago que eu vou usar hoje né, ele é desse aqui né, provermim É muito bom ele né, eu sempre uso dele e tem outro também que também é bom, é o provermim O nome é até parecido, só que o provermim é um sachêzinho verde com branco né Então, e a aplicação dos dois é diferente Vou explicar aqui pra vocês né, o provermim, no caso esse aqui Ele, eu uso ele na água né, e por que que é diferente né Aqui, é pra aves, um sachê de 28 gramas dissolvido em 12 litros de água né Para 200 frangos de 60 dias ou 100 galinhas com 90 dias de idade Então, tem um sachêzinho desse, você vai tá colocando em 12 litros de água E esses 12 litros de água, você vai sair distribuindo para uma quantia aí de 200 frangos Na média aí de 60 dias ou para 100 galinhas com 90 dias acima né Então, como é que eu faço aqui né Como eu não vou colocar pra franguinhos nem pintinhos São todas as aves adultas né Eu vou tá colocando aqui esse sachêzinho em 12 litros de água É, e no caso aqui né É, a aplicação dele A gente tem que aplicar ele e repetir o tratamento com 25 dias de idade né Mas no caso aqui né Alguns podem falar que eu tô errado, mas eu uso assim Caso eu verificar que a ave tá com, tá com vermes né Nas fezes Eu aplico, por exemplo, hoje e com 25 dias eu aplico novamente né Mas caso eu não verifique, for só uma prevenção mesmo né Eu aplico hoje e só mais ou menos aí com um mês e meio mais ou menos Eu repito a aplicação como modo de prevenção né Então, só aplico 25 dias depois E caso eu verificar que tem fezes Na, é, tem no caso vermes né Que fezes É, na, na fezes das aves né E o outro né, que é o do sachê verde O Provermin A aplicação dele é diferente, por quê? É, eu coloco na ração, porque na água Embora, na embalagem tem dizendo que pode ser diluída a água Ele não se dilui bem na água né Então, eu prefiro usar ele na ração E o Provermin O do sachê verde né É, a gente tem que aplicar por 3 dias seguidos Já esse aqui não Você aplica hoje e só repete Com 25 dias após É, e pessoal É, eu indico vocês né É, estarem vermes folgando suas aves Logo pela manhã Como eu faço aqui né Eu acho o jeito mais correto É, você vai É, colocar a ração normalmente né Que você coloca pra ela todos os dias Só que você não vai colocar água né Antes de você colocar a ração né Se tiver algum resto de água do dia anterior Você tira Limpa Tudo bonitinho lá o bebedouro E coloca a ração Deixa elas um pouquinho aí com sede E depois que elas comerem Que elas estiverem com sede Você coloca aí A água com o vermelho Porque elas vão beber rápido né Essa água Quanto mais rápido elas beberem melhor Então Fica essa dica aí de colocar Logo cedo na primeira refeição delas né Quando elas comerem que estiverem com sede Então Aqui né Eu vou Medir aqui 12 litros de água né É Um baldezinho desse aqui né Improvisado né É Ele não cheio Quase cheio Dá um litro de água né Então Vou tá tirando aqui Mais ou menos 12 litros de água né É muito importante pessoal A gente Tá aqui né Vermifugar Vermifugar as aves né Porque Vocês não sabem O mal aí que É Os vermes fazem pras aves né Cinco litros já né Pra não perder a conta Seis Sete Oito Nove E Dez Vou pegar do outro aqui né Onze E doze pessoal Então A gente agora é só Jogar aqui o sachêzinho dentro né Jogou tudo Passa a mão né Pra misturar um pouco Então Ele dilui muito fácil pessoal É Fez isso Já tá pronto Pra colocar pras aves Eu não vou filmar tudo Porque é muita Muito local aqui Muita baia pra colocar E isso ia demorar muito aqui O vídeo ia ficar muito grande Então pessoal Indico aí vocês Vermifugarem suas aves E Tá prevenindo doenças né As vermes aí A ave fica Ali Pálida Sem vontade de comer Às vezes Dá diarreia também É Um monte de coisa aí Pode até Matar sua ave aí As vermes Ao longo prazo né Se ela passar muito tempo Com vermes Então é isso aí pessoal Quem gostou Dá o like Comenta E Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser pessoal Se inscreve no canal